Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%. Você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 600. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição, clica no link, loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar o seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Pessoal, eu tô aqui para avisar vocês o novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos de banais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ser um sorteio de uma alta de bônus aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamarem e o pessoal não consegue achar muito, pode ver que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E o cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar o que pediu o trade link e assim que liberar a saldo, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então, vão ser mais ou menos 20 altos para vocês essa semana aí. Então, são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, porra, e utilizem aí o código a mim quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver qual condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, porque a chance de ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 para uns 30 reais aí. Bora lá, irmão. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, galera. Estou hoje em mais um dia no csgo.net. Estou com 2.500 dólares, mano. Hoje a gente ficou com o selinho aqui novamente. E a gente vai fazer um vídeo aqui abrindo 2.500 dólares na caixa da Lula Molusco. O dólar está quantos hoje? Dólar hoje. Vamos ver aqui. Dólar hoje. 5,49. O dólar caiu. Vamos ver. 2.500 vírgula vezes 5,49. 13.725 reais, cara, na caixa do Lula. Nosso objetivo é sair com o Alex, claro. Lembrando que você tem 2.500 dólares aqui no csgo.net, você tem 40% de bônus. Se você depositar 2.000, você teria aqui de bônus 800. Então seria menos. Se eu depositar 1.800, você teria de bônus aqui no csgo.net. 720. Seria isso. 1.800 dólares. Se eu depositar, você teria 2.500. O que a gente tem? Então, cara, são 700 dólares de bônus. Quase 4.000 reais. Um pouquinho mais de 4.000 reais de bônus. Um bônus legal. Vamos abrir aqui as 2.500 dólares e ver se compensa a abrir muito o saldo na caixa do Lula. Se a gente vai conseguir ganhar alguma coisa rara, tipo Dragon Lore, Raul. Já pensou, mano? Vai de Serpent. Ou se a gente vai se ferrar. Mano, eu queria sair pelo menos uma... Ó, começando no Profit. Eu queria sair pelo menos aqui, Selly. Uma... Uma... Uma Faricept, velho. Uma Faricept, vocês sim, estou feliz. E no Profit? Ó, uma Faricept, uma Poseidon, uma Raul também, né, velho? É verdade, velho. Já pensou se a gente dropa uma Dragon Lore e uma Raul, cara? Nossa. Nossa, que sonho, hein? É pouca porcentagem, mas não é impossível, né, mano? Seguir pra quem assistiu o vídeo do cachorro, a gente colocou uma T-Prince na caixa do cachorro, cara. Uma Aknight também não é ruim, não, cara. Vou te falar. Eu também vi ali. Uma Aknight, uma Poseidon, uma Faricept, uma Medusa, mano. Estou sentindo que vai vir uma Medusa pra gente hoje, cara. Passou. Tá bom. Não está ruim, não. Eu estou... 160 é sim. Mano, eu estou sentindo que vai vir uma Medusa pra gente hoje. Não sei porquê. Tem a Glock Fade também, né, cara? Estou esquecendo da Flade, a Blaze, a Handcannon. E essa caixa aqui, Selly, a chance dela dar Profit não é pouca, não, cara. Ela pode dar bastante Profit pra gente, velho. Pode, pode sim. A Hot Rod vem bastante, vem bastante... Medusa! 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 Para! 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 Filha da Mãe! Filho da Mãe do Caramba! Eu também acho, cara. Se ela fosse um pouquinho mais cara, seria melhor ainda, velho. Mas aí seria pior que a mais cara, né? Se essa caixa fosse 50 dólares, cara, ela seria, tipo... Acho que 50% de Profit tá. Sem dúvida, né, mano? 50 dólares é 55 mil reais, cara. É, 49, começou a dar um prejuízo pra gente aqui agora. 1.900 dólares ainda, mano. A gente tem que ganhar alguma coisa rara nessa caixa. Eu tô botando muita fé em você, caixa. Cara, eu tenho dúvida, eu acho que eu tenho uma chance. É, a Filesurf, a chance é pequena, cara. É que se a caixa das skins, elas são mais ou menos equilibradas, tá vendo? Então a chance dessas skins são maiores. Então a cada vez mais cara, são um pouco menores. Mas eu tenho chance, tá ligado? Tudo depende da nossa sorte. Se eu se viesse uma GlockFade, eu tava feliz. Tá valendo... É... 961 dólares aqui no site, mas... Fora deve estar uns 1.200 dólares, vai. 50. Prejuízo. Mano, uma rau, velho. Uma rauzinha, velho. Vai, uma rauzinha, velho. Uma rauzinha, deve ser... 10 chances em 100 milhões, tá ligado? Pô, se move e é caro. Profit. Uns cento e poucos dólares. F111, beleza. Mano, meduzinha, vai. Meduzinha, meduzinha. Mais 10 unitais de sei lá. Uma blaze, né, cara? Mais um mute também. Agora foi prejuízo. Bora lá, Lula. Bora lá, Lula. Bora lá, Lula. Tá, Imperatriz, Foltside, Caimã. 73. Modo rápido. Beleza. Mano. 1.200 do Ola. A gente tá no prejuízo, eu acho. São 2.500 ali. Ó, 1.800 pra... Por causa do bônus, certo? Porque a gente tem que sair no mínimo. Mas eu quero sair com mais, velho. Eu quero alguma coisa rara, mano. A gente tá abrindo essa caixa porque a gente quer coisa rara. A gente quer algo bem raro. E não tá vindo. Beleza, Lula. Lula do modo rápido. Aí vem o quê? Dá cal. Cara, eu acho que vem uma... Epinotic, deserto. Epinotic? Bora lá, então. Lula do modo rápido, veio... Imperatriz, é... Profit. Mano, vem pra gente aí, mano. Uma... Firecept, uma Dragon Lore. Vai, Dragon Lore. A gente tá chamando ela, velho. Modo rápido agora, vai. Mais um modo rápido, vai. Não, não. Vou seguir assim, não vira, não. Vamos ver aqui. Cara, como isso é o Dragon, mano. Nossa, mano. A gente não vai ganhar nada raro. Sério, Lula. Mano, eu tava colocando tanta fé nessa caixa, velho. É aquilo, mano. Depende da sorte também, né, mano. Mas... Eu tava colocando fé. Muita caixa que a gente tá abrindo, velho. São mais de 100 caixas, né, Celio? São 120 caixas, se não me engano, velho. 125 caixas. Poxa, Lula. 600 dólares. Bora lá, Lula. Dá um traficão pra gente ver, velho. Nossa, eu jurei que era uma coceiga, mano. 500 dólares. É, mano, uma medusa, mano. Não veio nem Hot Rod pra gente, velho. Não veio Hipnótico, não veio Hot Rod, não veio nada muito caro. Fade, 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 Fade. Para, para. Hal e Fade, mano. Mano, podia vir numa abertura. Hal, Fade e DragonRole, tá ligado? Já é pra bora-bora, já. Bora, 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 bora. Handcannon, 200 dólares. Beleza. Não é o melhor, mas... Ah, 136. Tá bom. Não é o melhor, mas é um profitzinho legal. 120 dólares de profit ali. aí mano uma blaze então vai ver a gente que não manda uma blaze aí que tá ligado né mano tá ligado e ao nossa velho e ao ao não veio e mano vai mano tá acabando mano por favor uma coisa rara precisar o alfair certo para o alfair certo meu deus do céu tô sentindo que vai vir velho ó duas últimas mano vai vir vai vir nas duas últimas alguma coisa né vai vir para gente velho vai vir para gente vai vir agora agora é agora vai vir uma gente é agora e não é agora é agora eu errei de time agora você não você não é agora você não é o hipnótico vinho a passou nem ferrando a humanidade saiu no prejuízo gás não saiu no prejuízo dragão gole para finalizar vai dragão golezinho e é uma na caixa do lula não deu bom para gente cara a caixa do lula não foi tão boa que nem a caixa do saldo do cachorro caixa do saldo do cachorro deu bode essa daqui deu ruim velho essa daqui deu ruim falar sincero com vocês vou abrir um operation bank aqui velho no modo rápido o mano temos no inventário dois mil e cem dólares cara comparado que para depois está 1.800 a gente teria 2.500 a gente está no profite em cima do bônus só que poderia ter sido melhor a gente perdeu ali 400 dólares de bônus poderia ter sido melhor mas tá bom é profite 300 dólares dá mais de 500 reais ali cara 1.800 reais por aí contando que vale mais para o site é profite mas é isso quem gostou da chuva que foi o vídeo abriu 2.500 dólares na caixa do lula bolusco cara comente uma caixa que você quer cobrou muito aí velho muito saldo é isso valeu falou fui tamo jogo e agora já foi e agora já foi modo rápido né para ir às quatro últimas mais e nossa nem para depois de ser aqui ó quando aparece essa daqui ó só para isso mais uma a gente ganha, tá ligado? Uma meduzinha, velho. Um nude, uma meduz aí, cara. Mais uma, velho. Mais uma, velho. Olha. Ah, se arrastou, velho. Falta duas, guys. Essa daqui é a penúltima. Passa, passa.